A gente acabou tocando bola pro Lopes, inspirou a passagem do Arce, pode bater de esquerda, bonito, GOOOOOOOL! Essa é a jogada que o jogador, que é inteligente, que não tem um pé só, prescindiu um pequeno adiantamento do goleiro. Já deu uma olhada, viu, que o goleiro não tem mais do que 1,75m, tá 1x0, falou, quer saber? Vou botar lá naquele ângulo, foi o que ele fez, confira só. Acho que nem rascou na luva do goleiro Constâncio, um golaço do Lopes que você revê aí, ó. Aí ele olhou, sentiu o goleiro, botou lá em cima, lá em cima, golaço, 2 Palmeiras, 0 River, Mauro Beto. Golaço do Lopes, o seu primeiro gol nesta Mercosul, o seu décimo.